Olá, meus queridos e minhas queridas do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre as características naturais, sociais e econômicas de cada macro-região brasileira. Mas antes de começarmos, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. E sem mais delongas, rola a vinheta e bora para a aula! Assim como já visto numa outra aula deste canal, o IBGE foi responsável por elaborar a regionalização oficial do Brasil utilizada até os dias atuais. E para criar essa regionalização, foi utilizada uma combinação de critérios naturais, sociais e econômicos. E assim, o território brasileiro foi dividido em cinco grandes regiões, também conhecidas como macro-regiões. Que são elas, a região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, a região sudeste e, por último, a região sul. E será com base nessa regionalização do IBGE que nós estaremos estudando um pouquinho sobre cada região do Brasil. A começar pela região norte. A região norte é, em termos de extensão, a maior região do Brasil com uma área de aproximadamente 3.853.676 km², constituída por sete estados, sendo estes o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Segundo o IBGE, essa região possui uma população que ultrapassa os 18 milhões de habitantes. Mas, apesar do elevado número populacional, devido à sua grande extensão territorial, a região possui baixa densidade demográfica, o equivalente a 4,72 habitantes por quilômetros quadrados. A maior parte da sua população encontra-se nos estados do Pará e Amazonas, que correspondem a 70% do total de habitantes. O clima predominante nesta parte do país é o equatorial, com chuvas abundantes durante boa parte do ano. Mas, em algumas localidades, identifica-se a presença do clima tropical. É na região norte que poderemos encontrar a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do rio Amazonas, e também o ponto mais alto do país, conhecido como o Pico da Neblina. Um outro aspecto físico em destaque desta região é a presença das planícies amazônicas, do Planalto das Guianas e o Planalto Central. No que tange à vegetação, podemos encontrar coberturas vegetais bastante heterogêneas, como áreas de cerrado, campos e vegetação litorânea, mas a principal é a floresta amazônica, que abrange aproximadamente 80% da região norte. Já a economia baseia-se nas indústrias de extrativismo mineral e vegetal, no setor agropecuário e também no turismo. A região nordeste A região nordeste é a terceira maior do Brasil com uma área de aproximadamente 1.544.291 km², constituída por nove estados, sendo eles o Alagoas, a Bahia, o Ceará, o Maranhão, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Com um pouco mais de 57 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 36,39 habitantes por km², essa região possui a segunda maior população do país e que, infelizmente, convive com os piores indicadores sociais do Brasil. Mas, em seu território, há uma grande diferenciação de características físicas que refletem diretamente nas atividades econômicas e sociais da população. Portanto, engana-se quem pensa que essa região é homogênea. Tanto que é possível classificá-la em quatro sub-regiões distintas, que são a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A Zona da Mata corresponde a uma região de clima tropical úmido que abrange todo o litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até o Sul da Bahia. Essa sub-região possui a maior concentração de pessoas, tendo o maior número de grandes cidades como Salvador, Recife e Natal. Dentre as atividades econômicas, podemos citar o turismo, os centros comerciais, a produção de petróleo, a produção de sal marinho no Rio Grande do Norte e as atividades industriais, como o polo industrial de Camaçari, no litoral baiano. Destaca-se também a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa fruta no Brasil. Anteriormente, a Zona da Mata era coberta pela Mata Atlântica, um dos biomas que abriga a maior biodiversidade do país. Mas ainda é possível encontrar árvores de médio e grande porte, característicos desse bioma. Há também a presença de vegetações costeiras próximas do oceano. O Agreste O Agreste está localizado entre o sertão e a Zona da Mata, podendo ser considerado uma zona de transição entre essas duas sub-regiões. Entre as atividades econômicas que se destacam nessa região, está a pecuária, com a criação de ovinos e bovinos, e o artesanato, cujos produtos costumam ser negociados em grandes feiras e centros comerciais, localizados nas principais cidades da região. A vegetação do Agreste é marcada pelo bioma da Caatinga. Cactos, bromélias, algumas leguminosas e arbustos com galhos retorcidos são característicos do local. Mas, por ser uma região de transição, ou seja, entre a Zona da Mata mais úmida e o Sertão mais seco, há locais em que o bioma da Mata Atlântica também está presente. O Sertão O Sertão Nordestino corresponde a uma área do interior do Nordeste de clima semiárido e rios intermitentes, que são aqueles rios temporários. E a atividade econômica mais produtiva desta região nordestina é a criação de caprinos, além da criação do gado bovino, ambos de forma extensiva. Além do gado, há a produção de algodão, com destaque para as cidades da Paraíba, do Ceará e do Piauí. Embora grande parte desta região seja muito árida, há presença de locais mais úmidos, como os brejos, onde é possível desenvolver a agricultura. Além disso, em locais mais próximos do Rio São Francisco, são encontradas vinícolas e plantações de frutas. Porém, vale ressaltar que o Sertão Nordestino apresenta um dos maiores índices de desigualdades sociais e econômicas do Brasil. Problemas como a fome, má distribuição de renda, miséria e êxodo rural são recorrentes, sobretudo nas cidades do interior do Sertão. O Sertão é profundamente marcado pela questão da seca e da fome, o que costuma ser generalizado de forma equivocada para todo o Nordeste. Tanto que vende-se muito a imagem que os grandes índices de miséria da região se devem à questão da seca. No entanto, é preciso desfazer alguns desses mitos. Primeiramente, a seca não assola a maior parte da população do Nordeste, uma vez que os grandes centros populacionais se localizam na zona da mata, que fica mais próxima ao litoral e conhecida, adivinhe pelo quê? Pela abundância de chuvas. Em segundo lugar, a fome e a miséria, frequentemente mostradas e exploradas em reportagens e documentários, não estão associadas ao clima seco, mas à concentração fundiária da região. Tanto que existe um jargão geográfico que afirma que o problema do Nordeste não está na seca, mas na cerca, o que significa que a maior parte das terras e riquezas da região estão concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, enquanto uma maioria ainda morre de fome e de sede. Uma outra expressão muito utilizada por analistas e estudiosos do sertão nordestino é a indústria da seca. Esse termo é empregado para designar a forma com que os grandes latifundiários da região, assim como alguns políticos e empresários, se aproveitam da seca do Nordeste para conseguir e desviar recursos públicos e adquirir empréstimos em condições especiais e conseguir os votos da população. E tudo isso sob a falsa promessa de acabar com a fome e a miséria das pessoas que ali habitam. O Meio Norte O Meio Norte abrange a transição entre o sertão e a floresta amazônica. Corresponde a uma área do oeste piauense e a todo o estado do Maranhão. A vegetação predominante é a Mata dos Cocais, com a ocorrência da floresta amazônica a oeste do Maranhão e o semiárido na região da Caatinga, sendo a Mata dos Cocais uma zona de transição. Encontre-se também no sul dessa região a presença de cerrado. No Meio Norte, podemos destacar o extrativismo vegetal, com o cultivo da carnaúba e do babassu, onde também há um importante complexo metalúrgico, que surgiu com o projeto Carajás e a construção da ferrovia que liga o Pará a São Luís do Maranhão. A região centro-oeste A região centro-oeste é a segunda maior região do país em extensão territorial. Sua área é de aproximadamente 1.606.403 quilômetros quadrados e é constituída de três estados, que são eles Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais o Distrito Federal, onde se localiza a Brasília, a capital do país. O clima predominante na região é o tropical, marcado por duas estações bem definidas, o inverno seco e o verão chuvoso. Nessa região, encontram-se nascentes de importantes rios brasileiros, como o Araguaia e o Tocantins. Já as formações vegetais são bem diferentes umas das outras. Ao norte e o oeste, aparece a floresta amazônica. Entretanto, a maior parte da região é ocupada pelo cerrado, que é um tipo de savana com gramíneas altas, árvores e arbustos esparços, de troncos retorcidos, folhas duras e raízes longas. Além disso, é nessa região que se encontra o Pantanal, uma importante área natural por possuir uma grande diversidade em fauna e em flora, constituindo-se como um dos mais importantes domínios naturais da humanidade. A economia do centro-oeste é baseada especialmente nas atividades agropecuárias e no extrativismo. Destacam-se a produção de soja, milho, arroz, algodão, bem como a criação de gado. Em algumas partes da região, o turismo também contribui para impulsionar a economia do centro-oeste. Um outro aspecto natural em destaque nessa região é a presença de exuberantes chapadas com muitas cachoeiras, como a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. A região sudeste A região sudeste é a segunda a menor do país em extensão territorial, abrangendo uma área de aproximadamente 924.620 km² e é composta por quatro estados, sendo eles o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela é a região mais populosa do Brasil, com uma população que ultrapassa os 85 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 92,5 habitantes por quilômetros quadrados. Em relação aos seus aspectos físicos, a região sudeste abrange predominantemente os climas tropical atlântico e tropical de altitude, além de subtropical e semiárido em algumas partes. O relevo é composto por serras, planaltos e planícies costeiras, enquanto a sua vegetação também é bastante diversa e conta com formações como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. No que tange a hidrografia, há o predomínio dos rios de planalto. Mas o destaque do sudeste brasileiro está nos seus aspectos econômicos, pois ela é considerada a região mais desenvolvida do país, correspondendo a 55,2% do PIB nacional. É, portanto, a região de maior destaque industrial, comercial e financeiro do Brasil. Tanto que na região sudeste é possível encontrar várias indústrias de automóveis, petrolíferas e siderúrgicas. No entanto, por oferecer inúmeras oportunidades de trabalho, ela atraiu muitos migrantes e cresceu de forma desorganizada. E esse é um dos motivos do surgimento de problemas sociais como a favelização e a superpopulação. A região sul A região sul é a menor região em extensão territorial do país, com uma área de aproximadamente 576.774 km². Ela difere-se das demais regiões, especialmente por ter sido colonizada predominantemente por europeus. os estados que compõem a região sul são o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela é a terceira região mais populosa do país, contando com mais de 29 milhões de habitantes, cerca de 14,3% da população brasileira. A densidade demográfica é de 47,59 habitantes por km² e é a região com os melhores indicadores sociais de saúde e educação. A região sul possui um clima subtropical que apresenta as estações do ano bem definidas, com invernos frios e verões quentes. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e a maioria dos rios da região são de planaltos e pertencentes à bacia do rio Uruguai e à bacia do rio Paraná. Entre os aspectos econômicos, a região sul é a segunda região do país em termos de riqueza medidas pelo PIB e a segunda mais industrializada. A economia baseia-se em atividades como o extrativismo vegetal, especialmente praticado na mata das araucárias. Há agricultura com destaque para a uva, o feijão e o milho e a pecuária voltada para a indústria de laticínios e a criação de suínos. Um dos maiores atrativos turísticos da região é o Parque Nacional do Iguaçu no estado do Paraná. E eu realmente espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até mais. Fui! E aí O que é isso?